Vou começar na companhia dessas lindas e talentosas e queridas amigas, que eu amo tão perdidamente. Eu tenho, inclusive, um caso de amor múltiplo com elas. Elas criaram, na minha visão, uma proposta moderna e pioneira dentro da música brasileira, dentro da música interiorana, principalmente, do nosso país. E estão na estrada desde 1999. E elas vêm aí quebrando tabus, deixando registradas suas marcas, que eu diria são bastante pessoais. E trazem influências que passam pelo sertanejo de raiz, pelo country, pelo rock, pela música latina, com polcas, guarânias e xamameis. Então, é hora de festa com esse monumental talento que se esconde atrás dessas lindíssimas meninas. Barra da Saia. Barra da Saia. E agora eu quero ver o circo pegar fogo, te encontrar e só beijar você de novo. E em acabar até a noite virar dia. E ver que sonho já não é mais fantasia. Tamo junto e misturado. Tamo sim, tamo perto do pecado. Até que enfim. Tamo junto e misturado. Tamo sim, tamo dentro e agarrado. Até que enfim. Não tô sonhando, agora vejo que é verdade Tá me ligando, dizendo que tá com vontade Nem acredito, faz tempo que eu tô na sua É tão bonito ver que o sonho continua E agora eu quero ver o circo pegar fogo Te encontrar e só beijar você de novo E me acabar até a noite virar dia E ver que o sonho já não é mais fantasia Tamo junto e misturado Tamo sim, tamo perto do pecado Até que enfim, tamo junto e misturado Tamo sim, tamo dentro e agarrado Até que enfim, tamo junto e misturado Tamo sim, tamo perto do pecado Até que enfim, tamo junto e misturado Tamo sim, tamo dentro e agarrado Até que enfim, tamo junto e misturado Tamo sim, tamo perto do pecado Até que enfim, tamo junto e misturado Tamo sim, tamo dentro e agarrado Até que enfim Não se abandona você Começar 2014 agora aqui Significa que 2014 vai ser maravilhoso Significa Se Deus quiser Será A gente estava falando aqui em off Foi um ano pavoroso Um ano de perdas para todos Foi difícil Mas eu acho que essa dificuldade Ela vem para renovar a gente Para fortalecer, para preparar E a gente seguir em frente mais forte, mais sábio É verdade Mais preparado A gente tem que tirar o melhor das piores lições Importante é ser brasileiro, não esmurecer Está sempre batalhando O brasileiro tem essa coisa, né? Vamos superar Apanha, levanta e vai E sempre se superando Só que nós estamos apanhando muito Está judiando Vamos ver esse ano agora, né? 2014 a gente Espera que seja um ano muito bom Eu também Vamos torcer E vamos com fé que ele será Vamos torcer Já estou torto de tanto torcer Vamos torcer A gente estava falando A cor em off aqui De uma amiga minha Que gostava muito de vocês A Hebe, né? A gente se encontrou uma vez no programa dela Foi uma farra Uma farra, né? Estava A gente ficou O programa todo Cantando Foi, foi, foi Tocando o que ela pedia Ela cantou com a gente índia Foi Foi super gostoso As Galvão estavam lá Eu também lembro As Galvão E a gente tocou Tocamos até com você, você lembra? Foi, me lembro Imagina É, a praça A praça É um momento muito gostoso Um momento de Hebe, né? Agora, veja bem Vocês estão com Já com 10 anos de estrada Mais, né? A gente está com 15 15? É Meu Deus do céu O tio Rony está ficando cada vez mais, velho E ainda continuam quebrando o tabu Vários tabus É, acho que vamos sempre, né? O desafio é a gente sempre passar aquele degrauzinho Que a gente não conseguiu ainda subir, né? Então, a gente vai se superando Vai tentando Vai renovando Porque também fazer o que a gente sempre faz Às vezes Não ter desafio também, às vezes, é chato Então, a gente também busca um pouquinho Ir por um caminho que não seja a nossa zona de conforto Pra conseguir renovar o nosso som, inclusive E a gente se desafiar É, porque, olha Hoje em dia Muitas Na nossa atividade Que é comunicação Nós temos, de fato, uma zona de conforto A gente acaba se acostumando àquilo E isso pode ser muito prejudicial Pra gente também, né? Porque você não se atreve Com medo Ou, sei lá, com queda Mas o cara na minha idade Ele tem medo de se atrever E aí, o bonde vai passar Como a gente fala, né? A oportunidade A oportunidade, na nossa linguagem É um cavalo arriado que passa Exatamente Se você não montar Alguém lá na frente Monta e você dança Se você não falasse, eu ia falar A gente tem que, também, essa obrigação de comunicar com as pessoas De levar coisas novas De levar coisas novas pra elas também Senão a gente fica só no óbvio É isso aí Né? Esse CD foi um pouquinho isso pra gente também Sair um pouco da zona de conforto e arriscar Dá uma olhada Feia, né? A capa Capa horrível, hein? Capa muito Feita com muito carinho pelo Marcelo Calenda Muito bonita essa capa E a gente adorou Bom, como vocês não estão me amando como eu gostaria Você, hein? Sabe como chama essa próxima música? Sei Você não soube me amar Você Vai, Massaia! Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Quando a gente ama, a gente cuida Fica junto e não desgruda Dá carinho e atenção Quando a gente ama, não tem medo De revelar os segredos Guardados no coração Mas você não quis assim Nem sequer lembrou de mim Abusou do meu amor Agora arrependido chora Meu amor, chegou a hora De você colher o que plantou Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Quando a gente ama, a gente cuida Fica junto e não desgruda Dá carinho e atenção Quando a gente ama, a gente cuida Quando a gente ama, não tem medo De revelar os segredos Guardados no coração Mas você não quis assim Nem sequer lembrou de mim Abusou do meu amor Agora arrependido chora Meu amor, chegou a hora De você colher o que plantou Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Não é justo comigo Eu que me sinto abandonado Vamos ver esse 2014 Vamos ver Vamos ver Eu estava vendo Esse instrumento tão lindo Vocês são super instrumentistas As três Insuportáveis Agora Na verdade esse é o diferencial da banda Quando a banda começou Era essa proposta Mulheres tocando de verdade Com atitude Bota atitude nisso E aí são 15 anos A gente fica muito feliz Que a gente recebe muito e-mail Das meninas falando Que estão estudando sanfona Que era um instrumento Que estava meio esquecido Há um tempo atrás Agora está na moda Quando a gente começou A sanfona estava muito esquecida É verdade Era uma coisa mais Da antiga mesmo Agora está com tudo A viola está com tudo A guitarra O rock and roll Sempre esteve Sempre esteve Sempre esteve Mais uma, putil? Vambora Olha, barra da saia Não é todo dia que a gente tem não Quanto tempo eu já sofri Chorei Fiquei, amei Beijei Quantas vezes me impedi Em vão De amar Ficar, de entregar Meu coração Quantas vezes esperei O amor Agora estou solta Me livrei de toda dor O meu passado É penso demais Eu já me resolvi Eu vou viver A minha paz O meu coração Faz volta de cabeça Abra baixo O meu amor Pra me conquistar Agora o buraco É mais embaixo Sim, senhor Porque eu desapaixonei Por você, amor Agora desapaixonada estou Porque eu desapaixonei Por você, amor Agora desapaixonada estou Quanto tempo eu já sofri Chorei Fiquei, amei Beijei Quantas vezes me impedi Em vão De amar Ficar, de entregar Meu coração Quantas vezes esperei O amor Agora estou solta Me livrei De toda dor O meu passado É penso demais Eu já me resolvi Eu vou viver A minha paz O meu coração Faz volta de cabeça Abra baixo O meu amor Pra me conquistar Agora o buraco É mais embaixo Sim, senhor Porque eu desapaixonei Por você, amor Agora desapaixonada estou Porque eu desapaixonei Por você, amor Porque eu desapaixonei Por você, amor Agora desapaixonada estou Porque eu desapaixonei Por você, amor Agora desapaixonada estou É muito, muito legal esse texto Está vendo a tua viola? Mas olha, tudo cheio de coisas eletrônicas Ficou insuportável Ali eu estava, eu digo, meu Deus do céu Eu estava olhando, eu disse, meu Deus do céu Uma Gibson, Les Paul Mas não é, é muito bacana O Washburn O Washburn, legal esse Mas é uma Les Paul, o setor, o setor modelo É, o modelo é a Les Paul, mas bacana esse Lutier É uma marca, é uma marca que faz e que patrocina as meninas Eu sou patrocinada pela RONER Nós somos da Washburn, instrumentos e eu sou da RONER Fez essa sob medida com o nome, com tudo Sabe o que eu acho fundamental essa história em banda Que os músculos são de fato, de verdade, instrumentistas? Você sabe quando a gente começou as pessoas perguntavam se a gente ia com uma banda Realmente, nosso show nós temos No show vai o baterista, o baixista Porque a gente não está tocando esses instrumentos Mas perguntavam se ia outro sanfoneiro, outro violeiro, outro guitarrista Ou se a gente estava dublando Ou se a gente ia fazer, é, se a gente estava dublando Mas ainda tem empresário inteligente que sabe que num palco mostrar o seu instrumento bonito Ótimo Ah, eu acho que isso é justamente o diferencial da barra, né? A gente tocar, essa coisa toda Olha lá Essa aqui é uma viola da Rosine Porque as violas são da Rosine E os violões e guitarra são da Washburn Bom, eu queria saber o seguinte Tá certo, é só entrar na internet Vamos lá E vocês? Vamos lá Nosso telefone 11, São Paulo, 3873-9169 Não entendi nada Vamos lá, pega a caneta, corre Pegou? 11, 3873-9169 E nas redes sociais nós estamos em tudo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Tudo você vai achar a gente, vai lá Barra da saia Barra da saia O show como você nunca viu É verdade Ah, que delícia Obrigado por terem vindo, amores Volte mais Não faz isso comigo mais não, tá? Sempre é uma delícia, né? Ah, eu quero Você é o nosso amuleto Já falei isso, vou repetir Você é o nosso amuleto Falei, 2014, começando aqui, nosso amuleto Dá sorte pra mim mesmo também Daremos a você Aí sim Sim, sim Legal Ó, já já tem um jantar aqui especialíssimo E, claro, assim como o musical dessas talentosas, bonitinhas que quebraram tudo aqui Será uma mistura que vai dar muito certo para te abrir o seu apetite e a sua sofisticação Eu volto já O intervalo é tamanho de uma ervilha